Maria Alcatera, declaração, né? Bem-heira remata para esta homenagem da Matei Sim, Victor da Costa, Sugiono e a sede nacional, Comitê Central, Freitlin. Maria Alcatera, te tem agora o assunto a tempo, a tu adalmar o poder, mas tem tempo a tu salva povo com esse coronavírus. Alcatera, tudo, órgão legislativo tem que qualia a malha, o dê bel e a orçamento especialida para a tempo, crise em ano. Primeiro, agora, ela ia dar para a rejeição antecipada. a crise e o coronavírus, o que significa que é o governo da crise, tem que fazer condição para o governo para que funcione, tem que fazer condição para o governo para tirar a disseminação com a socialização do dia para o povo, para que o povo seja morado, mora-se no coronavírus, não mora-se no coronavírus, agora é o coronavírus, para que o povo seja morado, mora-se no coronavírus, não 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 mora-se no coronavírus. Ex-primeiro-ministro e é primeiro no sétimo governo constitucional da Mox, desafia a liderança cera, a tutumba base, rodear a condição povo uniano, tambara da União e a crise economia. Jacinta Gonçalves, Jacinto Fuca, GMN